E é por isso que as árvores e estrelas mudam de cor antes da época do frio Puxa, essa foi muito legal, vovô É, conta outra história pra gente poder ouvir É, conta agora, conta Oh, vamos ver É, está bem, vamos ver Já sei Era uma vez há muitos anos gelados Havia um jovem pescoçudo chamado espiador de estrelas Todas as noites ele escalava o topo da colina para observar as estrelas do céu Mais uma noite as estrelas do céu decidiram descer do céu Elas queriam dar uma olhada no pescoçudo que estava sempre olhando pra elas As estrelas do céu disseram olá para o espiador de estrelas E perguntaram se ele gostaria de ir visitá-las lá no céu Tem certeza de que foi assim que aconteceu Não tenho certeza se está contando a história de ele Acho que está ficando velho e esquecendo as histórias Oh, Sauro, é você Sou eu mesmo, pensei que nunca fosse achá-lo Eu não acredito, depois de todo esse tempo eu já tinha desistido Eu nunca desisto, como a comida verde na época fria Pode encolher, mas sempre vai voltar a crescer Vovô, escuta, quem é ele? Crianças, eu quero que conheçam um velho amigo meu O seu nome é Sauro É um prazer conhecê-los Mas quem é esse? Um dente afiado? É o Dentus Foi o Littlefoot que quebrou o ovo dele E agora ele vive com a gente Eu quero entender como os dinossauros diferentes podem se dar tão bem Não poderia ter encontrado o professor melhor Foi muito bom ouvir você contando aquelas histórias de novo Vovô, você é um ótimo contador de histórias Ah, eu sei, o seu avô foi um grande contador de histórias Contador de histórias? O que é isso? O contador de histórias viajava por toda a terra Contando belas histórias dos pescoçudos para todas as manadas de pescoçudos E você era um contador de histórias, vovô? O seu avô foi um dos maiores contadores de histórias Eu tentei guardar todas as histórias que ele contou Eu só queria que todos lembrassem do nosso passado importante Eu gosto de histórias Eu também gosto, eu também gosto muito É Vovô, Sauro, vocês podem nos contar as grandes histórias dos pescoçudos? Conta! Conta! Bom, eu acho que nós conseguimos lembrar de uma história ou outra Bom, quem sabe como os pescoçudos ganharam esse nome? É porque eles têm pescoços compridos Quem não sabe disso? Mas vocês sabiam que os pescoçudos nem sempre tiveram pescoços compridos? Verdade, Sauro? Há muitos anos antes de vocês, até mesmo antes do meu nascimento Os pescoçudos tinham pescoços curtos Naquele tempo, as árvores eram baixinhas E assim eles comiam árvores estrelas do alto das árvores As árvores cantavam para o Círculo Brilhante todos os dias Enquanto ele cruzava o céu O Círculo Brilhante gostava tanto das músicas Que ele desceu e puxou as árvores até elas ficarem bem altas Assim, elas ficariam mais perto do céu Quando cantassem as canções para o Círculo Brilhante Mas aí, as árvores ficaram tão altas Que os pescoçudos de pescoço curto não conseguiam alcançar Naquela noite, o Círculo da Noite sentiu pena deles E desceu para confortá-los A luz fez com que eles se sentissem melhor E então ergueram as cabeças para se aproximar do Círculo da Noite E ao fazerem isso, seus pescoços esticaram a ponto de alcançar as árvores A bondade do Círculo da Noite ajudou a nos tornar pescoçudos E assim os pescoçudos ficaram com os pescoços compridos Poxa, é uma história muito legal É, é, é Vocês falaram tantos de comida que o Spora acabou ficando com fome Puxa vida, deve ser muito bom poder contar histórias o tempo todo É uma honra contar a grande história dos pescoçudos E é um trabalho muito importante Mas alguns pescoçudos começaram a esquecer suas histórias Por isso, você tem que voltar a ser um contador de histórias de novo Eu o quê? Eu não acho Viajaremos pela Terra contando a todos a grande história dos pescoçudos como antigamente Olha, me parece ser uma boa ideia, Saulo Então, você vai virar um contador de histórias de novo, vovô? É claro que vai Saulo, desculpe Eu sei quanto as histórias são importantes E eu adorava ser um contador de histórias Mas isso foi há muito tempo As coisas são diferentes agora Mas por que, vovô? Meu lugar é aqui, no Grande Vale Com você, vovô e todos os outros Mas você é um contador de histórias Os pescoçudos precisam de você Eu preciso de você Eu não posso contar as histórias sozinho Saulo, eu sinto muito Mas meus dias de peregrinação passaram Então virou as costas para os pescoçudos e suas tradições Saulo, espera Eu não tenho mais nada para lhe dizer Eu não tenho mais nada para lhe dizer Vovô, você está bem? É, eu sinto muito a pena do Saulo Ele está muito chateado e eu não quero que ele fique assim Eu gostaria muito que ele e eu contássemos histórias juntos É uma pena, Littlefoot, mas esse tempo já passou É bom lembrar, é bom lembrar A lembrança é tão singular Me lembro bem de um tempo atrás Momentos meus, um triste adeus Que eu sempre guardarei Relembrando, eu viverei Às vezes são boas ou nos fazem chorar Mas eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu esperava que o Saulo um dia se tornasse um contador de histórias Ele conhece as histórias tão bem quanto eu Por que não disse isso a ele? Porque eu nunca tive a chance E agora Saulo está chateado demais para me ouvir É muito triste Eu já comecei a esquecer algumas histórias dos pescoçudos Essas histórias não vão ficar perdidas Eu tenho que achar o Saulo Essa não Pegadas do Saulo em direção ao Vale Encantado Quem? Quem é? Saia daí Eu não tenho medo Por que você teria medo de mim? Ah, dentuço Eu estava... O que você está fazendo? Eu estou te seguindo O que você está fazendo? Seguindo as pegadas do Saulo Eu tenho que levá-lo de volta O vovô quer que ele seja um novo contador de histórias Puxa Então você vai precisar do meu cheirador Para achá-lo rápido Eu achei Então vamos lá, dentuço Ele entrou na água rápida Puxa, olha Deve ser fundo Talvez para nós Mas o Saulo é um pescoçudo adulto Ele com certeza atravessaria Talvez possamos atravessar também Viu? Não é assim tão fundo Eu acho que é um pouquinho fundo demais Para eu atravessar Eu sou pequeno Talvez não seja fundo demais para mim Viu? Pode me dar uma carona? Claro, sabe aí Valeu Agora continue indo reto Um pescoçudo grande como o Saulo Provavelmente passaria por cima desse penhasco Mas é muito alto para mim Quase Quase Nem tanto Mas talvez uma pilha de pedras ajude a gente a subir Pena que a Saulo não está aqui Ela é muito boa em empurrar pedras Acho que dá Peraí, Littlefoot Vou ver É Funcionou, Littlefoot Formamos uma bela dupla, Dentusso Sim, é mesmo Agora vamos tentar alcançar o Saulo O cheiro dele está ficando mais forte Vamos, Littlefoot Estou indo, estou indo Viu? Olha lá ele Littlefoot? Dentusso? Por que estão me seguindo? Nós viemos lhe pedir para voltar para o Grande Vale Você precisa falar com meu avô Eu não tenho nada para falar com ele Por que está chateado com o avô do Littlefoot? Se ele não vier comigo e se tornar o contador de histórias As histórias dos pescoçudos serão esquecidas Bom, por que você não pode ser o contador de histórias? O... Por que ele é o contador de histórias? Eu não posso ser... Não posso! Muitos! Não sabemos que ele é o contador de histórias Posso ser deslizante? Não! O que é isso? Não! O que é isso? O que é isso? Ah, não! Estamos presos! Subam! Rápido! Segurem-se! Obrigado, Sauro. Você salvou a gente. Não deviam ter me seguido. Agora as rochas estão bloqueando o caminho para o Grande Vale. Ah, não. Estamos presos. O que nós vamos fazer? Está tudo bem. Vamos ver se escalamos. Não sei, não. Não quero ficar preso aqui. Vou lhe dizer. É preciso se acalmar. Mas esse lugar é escuro e abafado. Vai passar. Feche seus olhos e imagine um céu lindo pra você relaxar. Mas se você as rochas não tirar, como vai ser? O que será que vai acontecer? Nós vamos sair. Nós vamos conseguir. Eu vou esperar. Pega aí. O seu avô já contou aquela história do perna comprida? Perna comprida? Eu acho que não. Perna comprida se transformou no maior líder dos pescoçudos. Mas quando ele era jovem, mais ou menos da sua idade, ele aprendeu uma importante lição a respeito de coragem. Perna comprida e sua irmã caçula estavam brincando, se divertindo muito. Eles estavam se divertindo tanto que o vento ficou com muito ciúme. O vento começou a soprar com tanta força que carregou a irmã do perna comprida pelo ar. E ela foi parar na caverna do vento em uma montanha muito, muito alta. Perna comprida ficou com medo de seguir o vento até a caverna do vento. Mas ele sabia que para salvar a sua irmã, ele teria que ir até lá. Quando perna comprida chegou na caverna, o vento fez um trato com ele. Se ele vencesse o vento em uma corrida descendo a montanha, A irmã dele seria libertada. Perna comprida sabia que isso seria perigoso. Mas ele sabia que teria que correr para salvar a sua irmã. Ninguém nunca havia vencido o vento antes. Mas perna comprida encontrou a coragem que precisava para correr mais rápido do que qualquer pescoçudo antes dele. Como perna comprida encontrou coragem quando estava com medo, Ele conseguiu vencer o vento na descida da montanha. O vento cumpriu sua promessa e libertou a irmã do perna comprida da caverna. Perna comprida cresceu e tornou-se um grande líder. E quando ele precisava ser corajoso, Ele lembrava da coragem que ele teve para vencer o vento. E às vezes, Quando eu preciso de coragem, Eu também penso no perna comprida. Puxa vida! Obrigado por ter nos contado essa história, Sauron. É... Eu me sinto melhor agora. Littlefoot! Littlefoot! Vovô! Littlefoot! É! Eu também estou ouvindo. Vovô! Vovô! Littlefoot! Achei você! Petrúcio! O que você está fazendo aqui? Achei eles! Pessoal! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Como vocês nos acharam? Seguimos as pegadas de vocês e nós chegamos até o vale. Depois ouvimos o deslizamento de pedra. Também ouvimos vocês gritando. Sauron, eu gostaria de falar uma coisa com você. A respeito do que eu falei mais cedo, eu peço desculpas. Não, não, Sauron. Eu acho que você deve ser o novo contador de histórias. Eu? Mas eu não sei contar as grandes histórias sem você. Mas, Sauron, você contou uma história. A história do perna comprida. Nós estávamos com medo. Mas aí a sua história nos ajudou a criar coragem. Viu só, Sauron? Você aproveitou as histórias que conhecia para ensinar uma lição importante em uma hora importante. É isso que um grande contador de histórias faz. É isso que um contador de histórias faz. Então, você acha mesmo que estou pronto para ser um contador de histórias? Eu sei que está. Eu também acho. Isso mesmo. Eu só gostaria de ter dito isso antes para você. E eu... Eu não sei o que dizer. Pensei que os contadores de histórias sempre soubessem o que dizer. Você está certo. Na verdade, isso me lembra uma história a respeito da primeira contadora de histórias. O nome dela era Primeira Voz. Um dia, Primeira Voz chegou na grande caverna. Mas quando ela entrou na caverna, ela começou a ouvir os passos de homem e discussão. E eu pensei que nunca mais veria ele de novo. Tivemos muitos problemas da última vez que ele esteve aqui. Tomara que ele não traga má sorte como da última vez. Bom jogo, pessoal. É. Da próxima vez, o Spora joga no nosso time. Ah, eu acho que não. Ah, não, não, não. Pessoal, pessoal. Ele está voltando. Quem está voltando? Por onde vocês andaram? O Doc está voltando. Doc? Quer dizer, o dinossauro solitário. O retorno do dinossauro solitário. Não faz tanto tempo. Todo mundo achava que a sorte no grande vale acabou porque o rochedossauro foi danificado. Eu tentei trazer a sorte de volta, tentando arrancar um dente de um dente afiado morto. O único problema é que o dente afiado não estava morto. O vovô tentou me salvar, mas teve que enfrentar dois dentes afiados. Foi quando o Doc apareceu. Os dois dentes afiados nunca mais incomodaram ninguém. Graças ao vovô e ao Doc. O dinossauro solitário. Que interessante. Agora eu sei porque todo mundo está agitado. Mas para onde o dinossauro solitário foi? Onde ele esteve? Ele nunca fica em um lugar muito tempo. E ele está sempre sozinho. Está sim, está sim. É, pois é. Por isso ele é o dinossauro solitário. Onde tiver encrenca com dentes afiados, ele vai estar lá. Você disse encrenca, certo? É, ele sempre parece saber quando os dentes afiados estão vindo. Vocês acham que... Não se preocupe. Ele vai entender o seu caso. Não sei, não. Como o Doc vai saber que o dentuço é diferente? Deixa comigo. Doc não parece ser o tipo de pescoçudo que gosta de ser contrariado. Ele está atrás de mim, não é? É claro que não. É, quem sabe? Ele não atacaria uma criança. Mas ele sempre atacou os dentes afiados. A gente só vai saber o que vai acontecer quando acontecer. Então, é melhor dormir para a gente ficar bem descansado. Está legal. Tem razão, Ruby. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Não se preocupe, está tudo bem. Não se preocupe, está tudo bem. Não se preocupe, está tudo bem. Não se preocupe. Você não entende? Eu sou legal! Eu nunca vou ser o dente afiado do mal. Tente acreditar em mim! Eu sou legal! Ele veio me pegar! Ele veio me pegar! Dentuço, quem é que está vindo pegar você? O dinossauro solitário! Está! Cadê ele? Estava na minha história do sono. Ele tentou me esmagar com a cauda. É realmente assustador, Dentuço. Mas foi só uma história de sono e agora você está acordado. Então, não se preocupe. Foi só uma história de sono. Ou ele está vindo mesmo atrás de mim. Oi, pessoal. Dentuço teve uma história de sono ruim em que o dinossauro solitário vinha atrás dele. Eu também! É sério? Ele estava tentando te esmagar com a cauda? Não! Ele estava tentando te esmagar! Ele está vindo! Ele veio atrás de mim! Pode ser! Não veio não, Saura! Sempre vem atrás dos dentes afiados! Eu não disse! O que querem fazer? Tentar esconder o Dentuço até o Doc ir embora? Essa é uma boa ideia! Então é isso que vamos fazer! Tá bom! Eu distraio o Doc enquanto vocês escondem o Dentuço. O Doc é bem grande para eu vê-lo chegando, não é? Ah, sim! Ele é muito, muito grande! O pescoço é muito longo, seus ombros largos e fortes Os seus olhos são grandos também, enxerga como ninguém Vagueia imponente em silêncio a caminhar E a ele podem chamar Dinossauro choritário Dinossauro Sua calve com o raio Dinossauro É bom e corajoso Dinossauro Me assusta de verdade Não é saudável com ele se meter O grande dinossauro 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 Vou bem Olha, aprendi a chicotear com a cauda que nem você Acho que vai ter que praticar mais um pouquinho Eu vou Você me ensina alguns truques enquanto está aqui? Claro, garoto Falando nisso, você viu por aí uma pescoçuda chamada Dara? Não Quem é Dara? Bom, Dara é minha amiga Hã? Sua amiga? É, a pescoçuda mais bonita que esses olhos cansados já viram Eu lembro da primeira vez que a vi Aqueles olhos azuis brilhavam mais do que o azul das águas profundas Ela entende a minha necessidade de vagar por aí e vinha sendo minha parceira desde então Um pescoçudo solitário não poderia querer mais Como você tem uma parceira? Você devia viajar por aí sozinho Eu viajei durante muito tempo Claro, e por isso você fica de olho nos dentes afiados para evitar que eles causem problemas Mesmo assim, garoto Pode me ajudar a achar a Dara? Ela não conhece essa região Tomara que ela não esteja correndo perigo Mas Doc, se você estiver ocupado com a Dara Como vai ter tempo para proteger os comedores de folhas? Ela disse que me encontraria aqui Não pode ser o dinossauro solitário se não está mais sozinho Ainda nenhum sinal da Dara É melhor continuar procurando O que eles estão fazendo? Eu acho que estão procurando alguma coisa Ele veio me pegar Eu estava certa o tempo todo Estou vindo para cá Ele vai me achar Little Food não vai deixar o Doc te fazer mal Ah, não, não, não Little Food é pequeno demais para impedir o Doc Isso mesmo Então vamos achar um lugar para esconder o dentuço Eu acho que ela não está aqui Talvez decidiu não vir Será? Ela disse que me encontraria aqui A menos que tenha havido algum problema, ela vira Ele é ainda maior do que era na minha história do sono E é por isso que nós temos que te esconder Onde é que o Doc não pensaria em procurar um pequenino dente afiado? É claro, nas pedras Rápido, vamos encobrir o dentuço, todos juntos Pessoal, agora todo mundo tem que fazer silêncio A vida do dentuço depende disso É mesmo? Que barulho foi esse? Um pequeno terraméz? Eu já passei por isso Vamos seguir em frente Ele está vindo Ele vai me pegar Precisamos de outro esconderijo Eu acho que conheço um... Eu acho que conheço um... Agora não, eu estou pensando Mas eu acho que conheço um ótimo esconderijo Tá bem, onde é? E vai caber todo mundo? Ainda bem que a minha família não está em casa hoje Sua boa ideia foi uma ideia muito boa, Petrúcio Vai sim, vai sim Acho que finalmente eu posso me acalmar Vamos ver Nessa altura o Doc não vai nos achar aqui, não Não vai achar quem é onde? Você me achou Você deveria manter o Doc longe daqui Eu sei, mas... Você prometeu Desculpe, dentuço Mas está tudo bem Não é nada com você Ele está procurando a amiga dele, Dara Não é, Doc? Doc? Eu não acredito que você é amigo de um dente afiado Como assim? Não faz o menor sentido ser amigo dele Um dia você vai ter que enfrentá-lo Não vou, não Dentuço é meu amigo e sempre vai ser É! Eu nunca vou enfrentar os meus amigos É sim, que se faz! Um belo truque ensiná-lo a falar Oh, viu? Ele aprendeu a falar sozinho Viu? Ele é diferente É, é, é Talvez eu possa usar o meu farejador Para ajudar a achar a sua amiga Ainda vai chegar esse dia Que dia? O dia em que eu aceitar a ajuda de um dente afiado Eu estou falando O dentuço é diferente Eu nunca tive uma experiência boa Com um dente afiado E não acredito que vou ter uma agora Vamos, Little Food Não! Hein? Eu não vou te ajudar mais Faça como quiser, garoto Olha só! Eu ainda acho que posso usar meu farejador para ajudar Assim ele ia ver Quero ajudar! Ah, eu também! O que você acha, Little Food? Só porque você não quer ajudar o Doc Não significa que não pode ajudar a Dara Tem razão, Ruby Vem, Dentuço Vamos encontrar a Dara Você consegue, Dentuço Consegue sim, consegue Não com o nariz cheio de lama Ai, esse pântano está cheio de poças lamacentas Tomara que a amiga do Doc esteja bem É mesmo Temos que achá-la Vamos, pessoal! O cheiro está mais forte aqui Ela está aqui em algum lugar Nós procuramos por toda parte Ah, não! Olha! Socorro! Por favor! Pequeninos Por favor Vocês têm que achar o meu amigo Doc Para me tirar daqui Vocês me conhecem? Mas como? Nunca vamos achar o Doc a tempo Nós temos que tirar você daí agora Mas a Dara é muito grande Como podemos ajudar? Ali Podemos puxá-la com aquela árvore Temos que curvá-la até ela Vem Boa ideia Estamos indo, Dara Obrigada Muito, muito obrigada Está entortando Está entortando Puxa Puxa Você é um pequeno dente afiado Eu sou mesmo Mas só estou querendo ajudar Tente agarrar a árvore Para a gente tirar você daí Um dente afiado Fofinho E prestativo Por essa eu não esperava Eu não alcanço Vamos chegar mais pra frente Um pouquinho Oh, não, criança O que vamos fazer agora? Não vamos fazer nada Olha Então era por isso que estava atrasada E o dentuço aqui Ele arriscou a vida dele Para me salvar É, eu sei Desculpe Mas por quê? Eu é que estava errado, garoto Você é diferente Eu gostaria muito Que você desse uma outra chance A esse velho pescoçudo Mas é claro Obrigado, Doc E então, Doc Por que você e Dara Vieram para o Grande Vale? Bom Como eu não tenho nenhum parente Eu queria que a Dara Conhecesse Little Food Sua avó e seu avô Por falar nisso Onde está o Little Food? Bem ali Com licença Você quer conversar? Claro Desculpe eu falar aquelas coisas Foi Falta de respeito Você fez o que era certo, garoto Ninguém nunca me disse Quando eu estava errado Little Food Promete Continuar fazendo isso É claro, Doc Então estamos entendidos Vamos voltar Que eu vou te mostrar Como se faz para chicotear com a cauda Estou contente É tão bom estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Quando o Doc voltou Eu tive muito medo Que a sua bravura Tivesse chegado ao fim Você me ensinou E o dente afiado é diferente Que bom você ser amigo da gente Estou tão feliz E é tão bom estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Estou tão feliz E é tão bom estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Estou tão feliz E é tão feliz E é tão feliz E é tão feliz E é tão feliz Legenda Adriana Zanotto